Qualquer pessoa que consiga passar nos exames de direção pode ter carteira de habilitação. Inclusive quem é portador de algum tipo de deficiência física, que não interfira na capacidade de dirigir, pode conduzir veículo desde que ele seja adaptado. Há um mês, Maria de Fátima recebeu a carteira de motorista. Ela é deficiente física, não tem os movimentos das pernas. Apesar do custo de 5 mil reais para adaptar o carro, ela conta que ganhou conforto e autonomia. Mudou totalmente, porque agora eu tenho meus horários e faço meus horários. Para mim, até mesmo ir trabalhar, meu horário era dos outros. Eu ia no horário que desce para uma pessoa pegar uma carona, agora não, eu faço meu horário. Quem tem uma deficiência física pode obter a carteira nacional de habilitação, mas é preciso passar por uma junta médica do DETRAN, que comprove que a limitação não interfere na capacidade de dirigir. A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar a nossa gerência de saúde para verificar através de uma triagem se ela vai ser encaminhada ou não para uma junta médica especial. Por quê? É na junta médica especial que vai ser detectado se aquela pessoa precisa de adaptação no veículo para a obtenção de uma carteira para dirigir. Com o laudo do exame, basta procurar um centro de formação de condutores, uma autoescola. O DETRAN determina as adaptações necessárias ao veículo em cada caso. Quando uma pessoa precisa de uma direção hidráulica, é porque foi detectada pela junta médica e pelo profissional na causa determinante da deficiência que a pessoa apresenta, que aquela adaptação vai facilitar que ela dirija com segurança. Maria de Fátima teve isenção de impostos para comprar o carro. Quem tem deficiência física não paga o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para isso, é preciso procurar a Delegacia Regional da Receita Federal e apresentar os seguintes documentos. É uma comodidade muito grande, é um conforto para a gente e uma conquista. Essa reportagem foi feita a partir da sugestão do nosso telespectador de Campos Belos, Goiás. Faça como Gilberto Amorim Beltrão e sugira uma reportagem para a nossa produção no endereço eletrônico que aparece na sua tela.